Gente, beleza com vocês? Aqui é o Picapá, Rogério. Gente, seja boa noite pra vocês. Desculpe a demora de manhãzinha, pessoal, que eu tava muito atensado agora, aqui nessas noites, né? E eu tô esperando a chegada dos meus filhos, meus filhos, né? Tô esperando a situação de pernúcio, tô esperando a chegada deles. Tô esperando. Então, vocês, eu vou no meu original deles, eles estão vendo o papel. Vou procurar lá, vou mostrar pra gente. Gente, agora pra vocês, esse vídeo agora pra vocês, de eu fazer 13 minutos de vídeo sobre uma doença, né? Que é muito chata. O Ben vai fazer comigo hoje aqui. Eu vou ligar pro Ben, aqui no celular da Playm Team, tá? Quando eu ligar pra ele, vai ser uma digestão, tá? Falar sobre os assaltos que acontecem nas ruas daí, né? De assaltante aí que fica roubando, né? Né? Que bandido não dá nada, né, gente? Não tem facilitação, não tem amor próximo, né? Então, o dia tá muito ruim, não tá dando pra sair na rua por causa, né? Da nossa... Nosso problema aí tá evitando você ter que tá usando máscara pro resto da tua vida. Então, máscaras também ajudam pro nosso facilitante, né? O desempenho do que usa a máscara, pode mostrar a máscara que tem. Até os cantores sertanejos também tomam máscara. Os cantores estão dentro pra fazer, vai pra lançar a música sertaneja aí. Tipo o Rick Julián, né? Colocou umas músicas aí. E não tá dando conta por causa do coronavírus, né? Ele não deixa. Mas as nossas insões também. Eles vão deixar as nossas músicas crescerem, né? Inventar shows aí pra quem gosta da Jovem Pan, da Rádio Terra, né? Gó de funk, rap, mas o coronavírus não tá deixando. Então, as nossas insões também só se livram das nossas visitantes pra inventar um segredo. Vou chamar o Ben. Oi. Oi, Benton Robson, beleza? Tudo jóia. Gente, aqui é o Benton Robson, beleza com vocês? Oi, Benton Robson. É, Benton Robson. É, Benton Robson. Eu te chamei esse vídeo aqui, eu tenho que te ligar, meu irmãozinho. É, é isso aí. Boa noite. Boa noite, Benton. Pode falar. Gente, escute o Benton, viu? Gente, o assunto que eu vou falar aqui agora é importante. Né? Nossas segredas também estão se atingindo. Os públicos também pra poder massacurar, né? Porque não tá dando facilitante. É três minutos de vídeo pra vocês. O Pica-Pá Rogério tá aí. Aqui é o Benton Robson. Benton Robson hoje. Hoje eu não parecia ir com uma hoje. Não cumprimentei ele. Porque eu tô muito culpado no meu serviço aqui. Porque não está dando pra sair. Porque a doença piorou. E tá dizendo que tá piorando mais ainda. E eu tô aqui na residência, né? O Homem-Aranha-Bobso tá com dor de cabeça. Ele tá dormindo. Hora 10. Tá? E eu dormiu cedo hoje que ele tá com dor de cabeça. Tá sentindo muita dor de cabeça. Porque o coronavírus não deixa, não acaba logo. Que volta de tudo normal. E hoje que nós vamos falar sobre as doenças, né? Que acontecem nas tragédias aí de... Sídio aí das ruas que não estão praticando de crime, né? Muito mal por aí, né? Que não serve pra dar coelhação. A gente só quer dar oficílio. Pra aqueles que tem o humilde das pessoas. Que não tem o humilde daquelas outras pessoas também que... Que não aprende o seu vital, né? Eu entendo. Então... Somos sempre as coelhações dos nossos poviantes também. Então... O mala precisa ter muita facilidade pra poder pegar e fazer crime. Crime não se faz. Vamos melhorar as nossas atitudes. Um passado dos limites que tá sendo reduzido. Aqui é o Pento do Robson, o pai do Otis. Então... A gente não pode sair na rua de noite. Porque não pode. Então... A gente só tem melhoria pra poder escolher. Escolher o time. Né? O Toquinho tá lá na zona Nápoles. Mas não peço pra ele usar máscara. Porque tá muito perigoso. Ele vai de carro. É, vai de carro. Eu vou buscar ele de carro. Ele vai de uma máscara, mas eu. Então... Carro é melhor. Eu tenho meu carro. O Otis tem o carro dele. O homem de abóbos tem carro. Todos nós tem carro. Porque fica fácil da gente não se meter a pé na rua para não entrar em confusão de mala. Não receber nada do que tá pensando em refazer os nossos sonhos também. Para desfaçar dos bandidos. É preciso se proteger do carro. É preciso estar de portas abertas para o carro. Para não ser assaltado. Principalmente se você tiver numa linha escondidora. Isso não tem limite. Né? As pessoas também não tem limite a poder se livrar do mala do bandido. E o bandido precisa ter mais consciência para poder roubar. Para matar. Para poder traficar. Não é muita distância disso. Porque tá sendo revisado os nossos empregos mais domésticos. Isso também não é bom ter o emprego doméstico considerando as pessoas também que fazem o crime. E o crime também acontece em várias ruas também. Quando o Oloares tá brabo. Né? Cidade alerta. Já passa todas as coisas erradas que não pode se fazer. Então vamos ter uma evidência com essa doença. Que nunca acaba. Nunca acaba por aqui. Né? Hoje é nove. Hoje é de junho de 2020. Lutando para que acabe logo essa infernação. Porque a gente não tem distância. Hoje é o dia da nossa condenação. Né? E espero mesmo que o UAN fica de férias. E agora se o chegue essa doença acabe. Porque é o mesmo grato. Sabe como ela tá tudo anormal. Tudo anormal. Outubro. Eu vou lá com meu filho. No município quático. Vou ter que viajar com meu filho. Dezembro ele vai com o Zabu lá na África. Conhecer os animais. E agora com essa doença não podemos induzir. Não podemos. A gente tem que ficar livre. Livre disso. O Zabu tá aperreado. O Petnus tá aperreado. Aperreado. Porque não está dando certo. Todo dia usa máscara por aí. Podem inventar de bandidos. Os bandidos também estão aproveitando a linha. O desempenho deles. Que não pode levar seu celular pra rua. Pra fazer um vídeo na rua. Tem que ter cuidado. Pra não roubar seu celular. Pra fazer vídeo com a câmera cá. Não tem que ter cuidado. Principalmente com bandido. Porque não está sendo recuado. Os nossos cuidados dependem dos nossos conselhos. A Praça Cifra também lotada de bandidos. Também não estude nosso desempenho. A gente tem que orar muito. Pra que sofra essas desigualdades. Porque a gente não está sendo reduzido. Isso não podemos refletir. O Rezende também não tem conta. Pra andar na rua sozinho. Que eu falei pra ele. Rezende não anda na rua sozinho não. Rezende de Ofo. Tem muito bandido por aí. Quero assaltar. Isso é muito perigoso. Não leva celular pra rua. Por causa de roubo. Falei muitas vezes pra ele. Meu filho. Entendeu? Porque ele não gosta de bandido. Porque tem que estar em um lugar. A princípio deles na cadeia. Porque isso não tem que ser. Esforço. Pra morrer na prisão. Tem pena de morte dos bandidos. Que mata a mulher. Que se faqueia. Que faz tudo que é errado. Principalmente os perversos também. Não pode se emitir. As mulheres são de Deus. E eles não sabem. Um consenso disso. Pra que ser revelados agora. E a gente está só lutando. Pra rezar. Pra que não aconteça alto ruim com a gente. Watts me falou muito tempo. Isso. Coisa de traquinar. De assaltante. Que assaltou o desabonho. As piscinhas. Por causa de um hospital. Por causa de um banco. Pra poder pagar a conta. Watts ficou bravo naquele dia. Né? Não seja por nosso desempenho. A gente tem que ter um melhoramento. Bem hiponético. E a gente não pode. Entrar em pânico. Porque a gente não. Não soube. Nas nossas combinações. E também não soubemos. Na nossa combinação. A gente tem que ficar protegidos. Não na ordem do mal. Porque senão. Corre tragédia. Com o nosso desempenho. Desempenho vai ficando pular. E nós também. Fazer esse vídeo. Treze minutos de vídeo. Falando sobre isso. Né? Porque está difícil. Eu não estou conseguindo. Esse coronavírus. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha está com dor de cabeça. De tanto ver isso. Na vida dele. Faz mais o que. Vem. Que os meninos. Não estão. Indo para a escola. Faz mais o que vem. Que estão em casa. Mas a doença. Não deixa. Não deixa. Porque. A gente. Só tem que ter melhoramento. A ter cuidado. E o máximo cuidado. Você não ficar pegando. Na máscara. Com a mão suja. Passa álcool gel. Sempre que precisar. Viu pica paus. Vou avisar para os meus amigos. Para os carros. Também passar álcool gel. Porque não está resolvendo. Até na hora que eu vou viajar. Para o recirco ático. Dezembro. O Zabu foi para a África. O coronavírus vai continuar. Vamos ver. Se essa doença vai continuar. Se a gente não tiver um desempenho. A gente vai ter que ficar sem escola. Para o resto da vida. Porque não estão sendo exuzidos. O Zabu precisa de estudar. O Zabu precisa daquele que quis. Para estudar. Os meninos do residente. O Juan. Aquele menino velho. Tem que precisar de estudar. Nós também. Não temos desempenho contra isso. A gente só tem. Desempenho do nosso desempenho. A gente nunca mais. Tem que ter um desempenho melhor. Né. Então. Peço a Deus. Que já. Cumprerem a oração. Né. Faça muita oração para Jesus. E diga para ele. Porque acabe logo. Essa traquinagem. Porque a gente não está conseguindo. Isso não tem que demorar. Isso tem que ter muita distância. Eu peço a Deus. Que o Juan consiga o celular. O celular melhor que o Juan. Por causa da nossa dividência. Eu peço muito a Deus. E nós também. Não podemos. Investir. Nas nossas lições. Para poder. Faltar água aqui. O melhor disso. Faltar um pouco de água aqui. Mas não ficar sem água por dia. Sem luz um dia. A gente nunca pode ficar. Porque piora. Sem água. A gente não consegue ficar sem água. Isso também dá desempenho. Estou falando aqui no WhatsApp. Para vocês ficarem atentos. O Otis também está assistindo. O jornal. O Otis está assistindo o jornal. O Jornal da Record. E Goiás Ezequad. Está lá assistindo. O Homem-Aranha Bóba está dormindo. Está dormindo de cabeça. A gente está fazendo o vídeo aqui. Porque a gente demorou. A gente enrolou demais para fazer vídeo. Mas a gente também não conhece os recados. Os citados. E a gente só tem uma ficção. Para poder livrar do coronavírus. E a gente nunca sabe se isso vai acabar. Não sei se agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E isso vai acabar. A gente não sabe. Até na hora. O desempenho parou. E gerou muito mais. Muito mais medo. E nunca vai ser gerado. E vai desumir daqui. Então tá. E essa foi a minha vantagem. Ô, Bento Robson. Muito obrigado pela sua licença, viu? Você falou muito bem, viu? Obrigado. Tchau. Gente, o Bento Robson falou uma coisa seríssima conosco. E aí, gente, não tem que ter as ações para poder servir do coronavírus. E a gente só tem que se livrar dos pontos inúvidos, né? Se livrar daquelas duas que realmente te pegam, né? A gripe, HN1, coronavírus, né? Câncer, infarto. Tudo coisa do demônio. Isso tem que ter aos picos. Tem que ter coisa demoníaca. Só demônio para atrapalhar a gente. Com coisa que é doença. Coisa que não é de Deus. Coisa que não vem para a nossa artéria. Coisa que mata a gente. Coisa que dá sofrimento com falta de ar na gente. Não é de ajudar, gente. Não devem dar doidos para curar, né? Gente, acaba com esse vídeo. Despeçando de vocês tão cedo aqui. Porque a gente não fez o vídeo tão cedo. Porque o Juan estava muito ocupado. E hoje, teve um problema. Que coisa do Juan caiu. Quase caiu em cima da mãe dele. O portijão aqui caiu lá da cozinha. Foi uma baileira infernal. Viu? Hoje foi um problema gigantesco para arrumar uma coleireira. Viu? Que a coleireira do almoço caiu no chão. Foi uma baileira do inferno. Tchau vocês. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.